Fala aí galera, beleza? Bom Tô aqui fazendo o primeiro detonado Do Left 4 Dead Pra PC, né? Versão A de PC Jogar aqui no modo Offline, no modo Verso aqui, no modo Um jogador, não vou tá fazendo O somado copy nem nada O negócio tá tudo aí certo Então vamos lá, né? Jogar no Dificuldade normal A primeira campanha é Sem Misericord Capítulo 1 Ou Condomínio Personagem, eu vou escolher O Francis Eu acho ele mais da hora E vamos dar aqui um start game Eu vou tá falando algumas dicas Falando um pouco Sobre o jogo E espero que vocês gostem também do detonado É um jogo pequeno Acho que vai dar umas 25 fases Por aí Não Sei lá, não faço ideia não 15, não sei Não sou bom de fazer conta não Então vamos esperar aí o loading Esperando Carregando Agora tem um rapidão Acho que eu vou aumentar a claridade A claridade do jogo Não sei Vamos ver como é que vai ficar Caralho, olha o meu nome Pronto Pronto É... Eu vou tá pegando aqui a... Shotgun Um kit médico, né? Normal Ou eu pego essa arminha Caralho, tá sem som Sinistro Aí É... Quando não tem muito Zumbis assim Eu recomendo que vocês Usem a pistolinha Pra economizar sua munição Mas eu não vou tá economizando munição Porque nós achamos munição em todo lugar Quando um zumbi chega perto de você É... 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 É só você dar uma coronhada nele Assim Com o botão direito do mouse Eu sempre venho nesse quarto aqui Porque de vez em quando Tem algumas pírolas aqui Mas faz tempo que eu não acho Vamos ver o banheiro Não tem nada também Nossa O zumbizinho voou Cuidado com os infectados especiais Viu galera Porque eles são mais fodas Não deu pra nada Eu vou estar mostrando eles Deixa eu ver aqui Opções Brilho Claro Opções Brilho Claro Põe ok Aí Assim tá melhor Ficou mais claro o jogo De vez em quando Vem uma horda de zumbi Isso que é o foda O resto não precisa se preocupar Tem que tomar cuidado mais com a horda O zumbi que eu mais Não gosto aqui É o Smoker Que é aquele carinha que puxa você com uma língua Tipo uma corda E eu também não Ai caramba Não era pra mim que é aqui embaixo E o zumbi que é o zumbi que eu também não gosto É o Hunter Hunter É aquele carinha que pula em cima da gente Ele é bem chato Tem algumas pessoas que fazem o detonado desse jogo E só vai andando Não vai explodando o local nada Isso eu acho bem chato Ah e o Hunter Me pegou eu Mas salvaram eu Por isso eu recomendo que vocês fiquem sempre Andando junto com o seu grupo né Com seus amigos Porque se você for pego Eles vão te salvar Há tempo né De você não morrer O Boomer também é Ele é foda Porque ele gospe na gente Aquele gordão Tudo efeituoso Que gospe na gente E vem uma horda de zumbi Sem da gente Aquele zumbi eu acho interessante Porque ele gospe na gente E um zumbi só ataca Ninguém ele guspiu Ele não vai atacar Quem tá do lado da pessoa Ele só ataca Quem o gordão guspiu nele Ó Tô escutando aqui o barulho dele Eu não tô achando um jeito Pra vocês terem uma mira mais Melhor Vocês agachem com CTRL Control né Pronto Ataque iminente Nós estamos sendo atacados Pelos zumbis Eu achar lá Aí viu Nessas horas que é bom Ter um coquetel molotov Ou aquelas bombinhas Que eu vou mostrar no detonado Daqui pra frente eu mostro Mais pra frente né Quando eu achar Recomendo que vocês fiquem Essa pistola Duas mãos também É a pistola né Ali o smoker Pronto matei ele Aqui um molotov Peguem ele Pírolas Pírolas Essas pírolas servem Tipo como um corativo Pra você né Elas curam você por um tempo Depois você volta A ferrar de novo É bom quando você não tem kit médico Kit médico é essa bolsinha aqui Hunter Ferrou Pegou eu Alguém me ajuda Por favor Pelo amor de Deus Aí Nessa primeira fase aqui Eu Recomendo que vocês Passem correndo rápido Ali passei Fouse Porque se vocês acertarem Sem querer um Se Se vocês acertarem Sem querer um tiro Nesse carro vermelho aqui Vai disparar um alarme E Vai vir Um monte de zumbi Eu faço um negócio Bem legal aqui no final Tinha estado agora De um boomer Eu faço isso Eu venho mais pra cá Sai daí Sai daí Bill Por favor Tá com meu molotov ali Aqui eles não vêm Eles vêm pegando fogo Vamos entrar logo na safe house Bom pessoal Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Detonado Comentem e avaliem Se inscrevam no meu canal E até o próximo detonado Left 4 Dead Left 4 Dead né Tchau 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 Tchau